Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, de Chinça aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal. Todos nós que amamos comida, normalmente também adoramos ver coisas de comida. Como, por exemplo, o meu canal. E fora do YouTube, temos o Masterchef. Eu vou dizer pra vocês que eu simplesmente amo. Eu amo todos os programas de culinária, eu amo ver gente fazendo comida, provando comida. Acho que foi aí que eu me inspirei um pouco. Porque desde pequena, os meus programas preferidos sempre envolveram comida. E como eu sei que vocês aí de casa também amam Masterchef, porque eu já postei vídeo aqui sobre... Provando o estrogonofe do Jacquin, provando o restaurante da Paola. E vocês simplesmente amaram. Por isso hoje, eu estou aqui pra provar o cardápio de um dos mais temidos jurados do Masterchef, o Fogaça. Ele sempre foi conhecido no programa por ser muito, muito, muito exigente. Então a gente espera, né, que o restaurante dele seja no mínimo maravilhoso. Aqui em São Paulo ele tem três restaurantes. Sal gastronomia, sal grosso e o Cão Véio, que é especializado em hambúrguer. E é claro que eu escolhi o Cão Véio pra provar hoje. Então é o seguinte, galera. Já abri aqui o aplicativo, encontrei o Cão Véio. E aí agora a gente vai escolher juntos, porque eu não tenho como pegar o cardápio inteiro. Até porque, né, eu estou sozinha aqui. Não faz sentido eu pegar tudo, porque o hambúrguer é muito grande. Então eu vou escolher algumas coisas que eu achar de mais diferente pra gente provar juntos. Tem um cardápio bem grande. Na realidade, como a especialidade dele é hambúrguer, com certeza eu vou pegar hambúrgueres. Ai, olha que bonitinho. Hum, tem filhotes, que no caso são os pequenos. Olha os nomes, que fofo. Filhote, pug, vira-lata. Não acredito que tem nome de cachorro. Bulldog inglês. Que demais, Rottweiler. Adorei. Beagle, eu amo beagle. Que fofinho, adorei. Muito bom. Enfim, basicamente esse é o cardápio. Eu vou escolher aqui e já mostro pra vocês. Então é o seguinte, meus amores. Como o propósito hoje é realmente provar os hambúrgueres, hambúrgueres, eu vou provar esse hambúrguer, Bulldog inglês, que é um hambúrguer bovino, queijo cheddar, bacon, cebola roxa caramelizada e picles, servidos no pão preto. Vamos lá. R$39,00 é o valor dele. E também vou pegar um desses filhotes, que acredito que sejam menores e mais simples. E pra avaliar um hambúrguer, realmente, quanto mais simples, melhor. Pra gente avaliar o pão, o hambúrguer mesmo. Então esse aqui é um hambúrguer bovino, 160 gramas, coberto com queijo emmental, servido no pão brioche e custou R$25,00. Além disso, eu também vou pegar uma porção de batata rústica temperada com alho e alecrim. Acompanha mix de mostarda. Achei interessante, achei bem diferente essa batata rústica. Então vamos pegar com R$25,00. Então, basicamente, esse será o meu pedido no Cão Véio, o restaurante do Fogaça. E vai me custar R$98,99. São dois hambúrgueres e uma porção de batata rústica. Continuar. Olha quem chegou. Cão Véio, alta fidelidade até o osso. Vamos abrir juntos? Acho que não vai dar, porque no caso eu só tenho duas mãos e uma está gravando. Não vai rolar. Prontinho. Três caixinhas. Aqui temos um hambúrguer, o segundo hambúrguer e as batatinhas rústicas. Olha que delícia essa batata. Amei demais. E aqui veio um molhinho, que deve ser o de alho da batatinha. Gente, eu tô salivando por essa batatinha, meu Deus. Eu não vou provar. Vou provar só depois com vocês. Quase que eu peguei. Prontinho. Agora sim, desembalei os hambúrgueres. Esse é o filhote, que ele realmente é menorzinho. Tem o hambúrguer, o queijo emmental, no pão de brioche. Que no caso é um pão bem fofinho. Ó, delícia. E aqui temos o bulldog inglês, que é o burger bovino de 160 gramas, queijo cheddar, bacon, cebola roxa caramelizada, tem várias, e piques servidos no pão preto. Esse aqui é bem maior, bem mais servido. Hum, gente, olha que delícia esse hambúrguer. E realmente ele é muito completinho. Bem alto e bem... Olha, a apresentação dele tá de parabéns. Então vamos ao que interessa, que é provar esses dois hambúrgueres e a nossa batatinha rústica. Gente, essa batatinha realmente tá impecável. A cara dela tá incrível. E o cheirinho, sério, que ela tem alho, né? Ela tá com um cheirinho tão maravilhoso. Alho e alecrim. E ela ainda vem com esse mix de mostardas. Então, como vocês sabem que eu amo batatinha, eu vou começar pela batata rústica, antes até do hambúrguer, que eu tô muito curiosa. Olha, ela vem bem pequenininha, mas com uma textura, uma crocância realmente chocante. Ela tá super crocante por fora. E aparentemente... Meu Deus, eu tô salivando muito. Aparentemente ela tá super fofinha por dentro. Então vou provar aqui com o mix de mostardas. Hum, caraca. Meu Deus, é exatamente o que eu falei. Ela é muito crocante por fora. E aí você morde e ela tá desmanchando dentro. Hum, tô apaixonada. Meu Deus, essa batatinha é tudo. Olha isso. Ela é muito crocante por fora. Dá pra ver. Ela é crocante. E aí você abre e ela é literalmente a batatinha mesmo. Super fofinha. Nossa, sério, que amei. Perdemos até o foco. Realmente foi uma ótima pedida. Ela tem até casca junto, ó. Ela é tipo bem artesanal, assim. Tem a cascona no meio. Realmente maravilhoso. Sério, tô apaixonada. Hum. Meu novo amor. Tá de parabéns, viu? Realmente impecável. E o que eu gosto de provar, de comparar tudo aqui dentro da minha casa. Um, por causa do meu cenário, que eu amo. Dois, quando você come dentro do restaurante, é um sabor, é uma textura. Muda completamente. Porém, por exemplo, essa batatinha, ela teria tudo pra chegar no delivery murcha, ruim. Sabe, tipo assim, tipo assim, olhosa. E não. Ela tá realmente maravilhosa. Eu cansei de pedir batata frita, batata rústica, batata de todas as formas possíveis e vir ruim, mesmo sabendo que no restaurante é maravilhoso. Então, por ele entregar desse jeito, ser tão boa na entrega, imagina no restaurante. Mas, enfim, vamos para os hambúrgueres. Eu vou começar pelo filhote, porque sim, porque esse aqui eu tô com mais expectativa. Gente, o pão desse aqui, olha, parece de brinquedo. É lindo demais. Vou deixar ele ali de ladinho, rapidão. Pra provarmos o filhote, que também é um fofucho. E uma coisa que eu já posso dizer que ele é realmente incrível, é que ele veio zero molhadinho embaixo. Isso é muito raro, principalmente em delivery. Realmente é quando eles passam uma manteiguinha e tal, que aí o pão não fica... Olha, caraca, eu sou expert em hambúrguer, viu? Olha isso, tá zero molhado. Às vezes o pão molha, mas aí tem um segredinho, que tu coloca manteiga aqui, coloca na chapa, que aí não deixa molhar o pão. Então, realmente assim, com relação a isso, ele está impecável, de verdade. Então agora vamos morder, que eu estou ansiosa por este momento. Tem um queijinho aqui. Olha o tamanho desse hambúrguer, gente. Por mais que a proposta dele seja o pequeno, que no caso é o filhote, olha o tanto de carne que tem isso. Tô chocada, chocada. A única observação com relação ao delivery é que realmente o queijo, ó, ele tá bem duro. Olha, bem durinho mesmo. Pra mim isso deixa a desejar, mas quando você coloca ele na boca, ele desmancha. Então, né, é muito mais fisicamente falando do que no sabor mesmo. No sabor tá perfeito, tá incrível. Nossa, sério, tô amando. Muito bom. Então agora vamos para o bulldog inglês. Olha, já comentei, né, várias vezes. Mas é que me choca quando o pãozinho vem bonito assim. Mais uma vez, pão totalmente sequinho embaixo. Isso é realmente impressionante, tá? Porque pra carne, olha, pra manter o pão assim sequinho e a carne suculenta, tem que ser... Tem que ser bom, viu? Tem que ter um segredinho aí, porque são poucos lugares que conseguem fazer isso. Estou salivando muito. Nossa. Hum! Meu Deus, que maravilhoso. Que maravilhoso. Olha isso. Olha o ponto da carne e mesmo assim o pão tá seco. Não tá nem um pouco ensanguentado, nem nada disso. Ele tá só com a manteiguinha em cima. Isso é realmente, assim, impressionante. Nossa, tô apaixonada. Esse aqui, claramente, ele tem muito mais sabor do que o outro, né? Até porque tem cebola, tem cheddar, que é um queijo com muito mais sabor. E tem bacon, né? O bacon, ele dá aquele grau. Além desse pão, que também é diferente, inclusive essa partezinha assim, que ele é mais... Não sei explicar, mas não é um pão normal. Hum! Hum! Tô chocada. Falando muito sério, olha o ponto dessa carne. E o pão sequíssimo. Sequinho, sequinho, sequinho. Não tem um sanguezinho sequer no pão. E ela tá completamente no ponto. Olha, eu realmente agora acredito que o fogaça é muito exigente. Que é assim, tá impecável. Tudo tá impecável. Essa batatinha tá impecável. O hambúrguer filhote tá impecável. E esse, que é super elaborado, tá maravilhoso. Hum! Meu Deus. Eu vou querer nesse lugar conhecer. Juro. Hum! 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 Que tudo. Não vou parar de comer nunca mais. Hum! Enfim, meus amores, realmente supriu demais as minhas expectativas. Por mais que eu já imaginasse que vindo do fogaça, vindo de um superchefe seria bom, às vezes é o que eu comentei, no delivery não fica legal. Ou também, às vezes, é muito mais nome do que realmente é. Mas esse me surpreendeu muito positivamente. De verdade. E enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hambúrguer, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!